Bom dia quinto ano, tudo bem com vocês? Olha só pessoal, hoje terça-feira dia 20 do 4 de 2021 e nossa aula de hoje será nossa aula de língua portuguesa, só que vamos utilizar o nosso livro Aprender Mais, certo? Então ontem 19 de abril foi comemorado o dia do índio, então Tiana vai preparar uma aula, na aula de arte nossa, próxima aula de arte eu vou confeccionar junto com vocês um índio de rolinho de papel higiênico, então Tiana já está avisando, tá bom? Na aula de hoje que vocês na próxima aula de arte vocês separem rolinho de papel higiênico, só o rolinho, cola, tesoura, se você tiver tinta guache, certo? Canetas coloridas para que a gente possa durante a semana homenagear o dia do índio E domingo também foi uma data comemorativa, foi comemorar dia 18 de abril, o dia nacional do livro infantil, tá bom? Também na nossa aula de produção de texto a gente irá trabalhar um pouquinho sobre a literatura infantil que a gente já, né? Trabalhamos aqui na nossa escola, certo? E vocês sabem por que Tiana, o dia nacional do livro é comemorado no dia 18 de abril? É para homenagear, certo? Homenagear um escritor muito conhecido que vocês também sabem de quem Tiana está falando, de Monteiro Lobato, vocês sabiam? Ele completa ano no dia 18 de abril e escolheram essa data para comemorar também o dia nacional do livro infantil para homenagear Monteiro Lobato Então eu queria fazer com vocês a correção, tá bom? Do livro Aprender Mais, Tiana deixou na página 37 Então eu vou pedir, por favor, que vocês peguem o livro de vocês, Aprender Mais, página 37 e vamos corrigir, fazer nossa correção coletiva Lembrando que o assunto trabalhado foi sinônimos, vocês lembram que é de ano sinônimo São palavras que têm o mesmo significado ou significados muito parecidos E o antônimo de Ana é a palavra contrária Quando eu digo alto, contrário de alto, baixo Vocês lembram disso? Então vamos agora iniciar com a nossa correção Então eu iria apagar o quadro E vocês aí na casa de vocês, peguem o livro Aprender Mais E coloque aí, ó, página 37 Onde Tiana pediu que vocês continuassem respondendo Então o quesito 7, 8 e depois 1 e 2 Não é isso? Então vamos colocar aqui Quesito 7 Letra A, B, C e letra D Tá bom? Que diz assim Complete com os, sim, também trabalhamos os homônimos Vou lembrar pra vocês os homônimos Os homônimos são palavras que são escritas Ou de Ana, elas podem também ter a escrita diferente Mas o pronunciado, ao pronunciar a palavra Ela precisa ter o mesmo som Exemplo, quando eu digo assim Ana casa hoje, certo? A gente escreve casa C-A-S-A Ana casa hoje E quando eu digo assim A casa de Ana é rosa Então também de Ana Se escreve o casa hoje de casamento Assim E a casa, quando eu falo do lar de Ana Também se escreve assim E ao pronunciar também de Ana É do mesmo jeito Só que precisamos ter cuidado Porque às vezes A palavra Ela não Não se escreve do mesmo jeito Mas ao pronunciar É do mesmo jeito É o mesmo som Então isso São palavras homônimos Exemplo aqui Casa Quando eu digo casa De casamento E casa de lar São escritas do mesmo jeito E a pronúncia do mesmo jeito Certo? Mas quando eu digo assim Concerto É Assistir a um concerto É De pianos Ou um concerto de músicas É Clássicas E eu posso também falar Vou levar meu celular Para o concerto Então aqui é o exemplo Que é Concerto Com C E concerto Com S Concerto Com C Quando eu estou falando de O concerto De músicas De músicas E concerto Com S É quando eu digo Que eu vou consertar algo Certo? Então Viram os dois exemplos Mas quando eu digo assim É Irei consertar Meu celular E quando eu digo Concerto de música Ao pronunciar É do mesmo jeito Nada mudou Certo? Então São palavras Tiana Homônimos São homônimos Certo? Só que na escrita Se muda Porque um é com C E um é com S Mas não deixa De ser palavras Homônimos Porque Ao pronunciar Tiana Não faz diferença Não só na escrita Tá? Então pode vir Nesses dois exemplos Pode estar Tiana Com a escrita É Da mesma forma Não mudar nada E a pronúncia E também Tiana Pode Estar Escrito Diferente Um é Alguma coisa mudando Mas ao pronunciar Tiana É do mesmo Jeito Certo? Entenderam Então vamos fazer A correção Então Quesito Sete Página A, B e C Diz assim Os balhacos São Engraçados O doente Ficou São Então E São É uma palavra São palavras Homônimos E são escritas Do mesmo jeito A gente sabe Que os homônimos Tem que ter a pronúncia Do mesmo jeito O mesmo som Só que nesse caso São São Engraçados E ficou São Eles também São escritos As palavras São escritas Tiana Do mesmo jeito Aí na letra A Diz assim As mesas Estão Cobertas De pó Comprei Cobertas De lã Exatamente Então Vou escrever A mesma palavra Só que Com significados Diferentes Então As mesas Estão Cobertas De cobrir Tá Comprei Cobertas De lã Certo Letrinha B Sujei A manga Do paletó Com cauda De manga Observar A palavra Manga Manga Tá falando Da camisa Do paletó Manga E depois Diz Com cauda De manga Esse manga Eu estou me referindo A que? A uma fruta Certo? Então Manga Eles As palavras Tanto manga De paletó Quanto manga De fruta Não mudam Não mudam A escrita Certo Não ouvi Olha aí O conserto De piano Porque meu rádio Estava no De consertar É com S Então Conserto Certo? Vocês observaram Que conserto Que conserto Ao pronunciar Não muda Mas na escrita Um é com C E um é com S Porque tem significados Diferentes Letrinha D Diz assim Ficarei no banco Da praça Enquanto você vai pagar As contas No banco Observaram A palavra Não mudou Na escrita E também Não mudou No Na pronúncia Só que o significado Da palavra Banco É totalmente Diferente Ó Ficarei no banco Da praça No banco Lá onde a gente Senta Da praça Enquanto você vai pagar As contas No Banco Agência Bancária Certo? Então As palavras Homônimos Tia Ana São palavras Que podem ser Escritas Do mesmo jeito E que o significado É diferente Mas a pronúncia Não muda Certo? Ok Vamos para O quesito Oito Temos aí Os quadrinhos Onde a gente Irá Numerar Corretamente Certo? Diz assim Relacione as palavras Homônimas Quando eu digo assim Comprei um cinto Comprei um cinto Eu posso dizer Outra frase Eu sinto Frio Então esse cinto Com c Olha aí Ó A escrita Diferente Mas a pronúncia Não mudou Comprei um cinto Cinto Acessório Quando eu digo Eu sinto frio De sentir Certo? A sensação Do frio Então Sinto de acessório Com c Sinto de sentir Frio Com s Então vai ficar Como? O um Vem para o Terceiro quadrinho Muito bem Quando eu digo assim Comprei cem figurinhas E quando eu digo Estou cem dinheiro Comprei cem figurinhas Eu quero dizer A quantidade de figurinhas Que eu comprei Então é com cem Quando eu estou lisa Sem dinheiro nenhum Eu uso o S Comprei cem figurinhas Estou cem dinheiro Então aqui ó O numeral dois Ok? No trecho Está assim Vou a bica Buscar água O pássaro Bica As frutas Olha só As palavras São escritas Do mesmo jeito Pronunciadas Do mesmo jeito Mas Com significado Totalmente Diferente No quadro De mamãe Vai colher Flores Mamãe Vai colher Flores Usa colher Para a sopa Totalmente Diferente O significado Mas as palavras São escritas Exatamente Do mesmo jeito E pronunciadas Do mesmo jeito Então Quatro Certo? O cinco Diz assim Fui à cozinha Comer Mamãe Cozinha Bem Ó Fui à cozinha Comer Mamãe Cozinha Bem Onde é que fica? Muito bem Façam a correção Vejam Cuidado Na ortografia Observem As palavras Para a gente Fazer Nossa correção Coletiva Tudo Certinho Tá bom? O tia vai Esperar vocês Corrigirem Com atenção E vamos Aí mais abaixo Tem tarefa de casa Quesito um E quesito dois Muito tranquilo Muito fácil Então vamos A quesito um E quesito dois Que pede assim Tem os sinônimos De repousar Valente Saltar Querer Tranquilo Sinônimo Tiana São palavras Que tem o mesmo São palavras diferentes Mas que tem o mesmo Significado Ou significado Muito Parecido Quando eu digo assim Repousar Eu posso trocar por Descansar Sim Ok Quando eu digo valente Eu posso trocar O mesmo significado Eu posso dizer Corajoso Certo? Cuidado que não é o antônimo É o sinônimo Quando eu digo saltar Eu posso trocar por Pular Exatamente Quando eu digo Querer Querer Digo eu quero muito Muito algo Eu posso dizer Que eu desejo Muito algo Então Querer Eu posso trocar Por desejar Certo? E tranquilo Posso dizer É Paulo É tranquilo Eu posso dizer Que Paulo É calmo Eu posso dizer Que Paulo É sossegado Cuidado Cuidado que existe Palavras Que podem ter Mais de um Significado Tá? Então Se você Eu vou colocar Sossegado Mas se você Colocou calmo Está tudo certo Tá bom? Porque a gente sabe Que existem palavras Com outros Significados Vamos agora Para o quesito Dois Que diz assim Deu antônimo O contrário O contrário Muito tranquilo Muito fácil Quando eu digo Não O contrário de não Que vocês adoram Escontar É Sim O contrário Quando eu digo Ordem O contrário De ordem Desordem Certo? Quando eu digo Assim Mal com U Cuidado que Mal com U É o contrário De bom Mal com L É o contrário De bem Certo? Aí está mostrando Mal com U Mal com U É o contrário De bom Cuidado que a gente Já também Já trabalhamos Esse assunto Quando eu digo Apareceu O contrário De apareceu Desapareceu Apareceu Certo E o contrário Tia Ana De mal com L É bem Certo? Façam a correção Olhem com cuidado Com bastante atenção Tá bom? E vamos Vou dar um tempinho Para que vocês olhem Aí Corrijam Para que a gente Possa seguir O nosso livro Certo? Olha só pessoal Tia Ana Vai trabalhar Um pouquinho Mais com vocês Os sinônimos Os antônimos E os homônimos Vamos fazer o seguinte A gente não vai Pegar o nosso Vamos guardar Fizemos nossa Correção coletiva Vamos trabalhar Um pouquinho O caderno Certo? Onde a gente Possa trabalhar Mais um pouco O assunto Que acabamos De corrigir Certo? Fizeram a correção Guardem o livro De vocês Aprender mais E peguem Por favor O caderno De português Tá bom? Onde a gente Vai praticar Mais um pouquinho A gente sabe Que é praticando E a gente Aprende Certo? Prestando bastante Atenção E praticando Então Peguem o caderno De português De vocês Para que a gente Possa trabalhar Mais um pouco Sinônimos Antônimos E Hormônimos Certo? Então Gente Vamos começar Com o nosso Cabeçalho Coloquem aí Escola Tchau 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 Certo? Tarefa de classe. Vamos lá. Dê o sinônimo das palavras abaixo. Certo? Frio. Cuidado, turma, para não confundir o sinônimo com o antônimo. Frio. Calma. Ouvir. Saltar. Lindo. Lindo. E por último, prudente. Certo? Presta atenção, turma. Dê o sinônimo das palavras abaixo. Sinônimos de ano são outras palavras, mas que o significado é o mesmo, não muda. Nada ou é um significado muito parecido. Vou dar um tempinho para que vocês continuem. Vamos lá, turma. Diana, eu posso trocar frio. Hoje está frio, hoje está gelado. O café está frio, o café está gelado. Certo? 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 Depois, Tiana. O mesmo, calmo. Eu posso dizer calmo. A pessoa pode ser tranquilo. A pessoa pode ser sossegada. Então, lembrando que pode ter mais de um significado. Então, eu vou colocar tranquilo. 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 Certo? Ouvir. É o mesmo que escutar. Certo? Saudade, Ana. Eu posso trocar por... Pular. Lindo. Pode ser o mesmo que... Bebo. Certo? E prudente. É o mesmo que... A pessoa prudente. É o mesmo que caldo. 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 Certo? Vejam aí. Agora que a gente possa seguir para a segunda questão. Pronto, turminha. A tia vai apagar o quadro. Não foi muita coisa. Só é mesmo para vocês praticarem mais um pouco. Vamos para a segunda questão. Vamos trabalhar um pouquinho o antônimo. Segunda questão. D. O antônimo... D. O antônimo das palavras. Certo? Pulei uma linha. Letra A. Eu irei apagar aqui para que a gente possa continuar, tá? Vamos lá. Letra A. Livre. Pequeno. Livre. Pequeno. Leve. Depois. Último. Ao. Último. E ao. Certo? Vamos agora trabalhar o antônimo de ano. As palavras. Contrário. Quando eu digo que uma pessoa está livre, o contrário de livro é o quê? Preso. Certo? O contrário de pequeno. E aí? Grande. O antônimo de leve. Pesado. Pesado. O contrário de último. Último. Primeiro. Fácil demais dormir. E o contrário de ano. O antônimo de alto. Baixo. Cuidado para confundir. Grande. Alto. Não. Cuidado. Grande. Tem gente que diz. Grande e baixo. Não. O contrário de... O antônimo de alto é baixo. Tá? Então, o contrário de baixo é alto. Não é grande. Certo, turma? Feito isso. Tia Ana irá deixar para vocês. Apenas uma pesquisa. Tá bom? Vocês irão trabalhar um pouquinho os homônimos. Tá bom? Vocês irão trabalhar os homônimos. Onde vocês irão pesquisar. São palavras homônimas. Certo? Mas que vocês irão pesquisar o significado de cada uma delas. Tia Ana vai apagar o quadro. Vamos para a terceira questão. Que diz assim. Pesquise no dicionário. Pesquise no dicionário. Pesquise no dicionário. Pesquise no dicionário. O significado. O significado das palavras. Pesquise no dicionário. Dessas palavras. E depois irá formar uma frase. Certo? Onde diz assim. Vamos lá. Letra A. Vocês irão pesquisar. Sela. O que significa. E depois irá formar uma frase. Depois. Letra B. Sela. Com. C. Que irá pesquisar o significado. Depois irá formar uma frase. Então, a tia vai colocar. Deixar três. Três. Certo? Depois disso. Letrinha B. C. C. A palavra. Acento. Com dois S. E letra D. A. Acento. Com S. Certo? Ok. Vocês entenderam. Vocês irão pesquisar no dicionário. O significado da palavra. Sela com S. Sela com C. Forma frase. Acento. Com S. Acento. Com C. Forma frase. Certo? Meus amores. Então, Tiana deseja para vocês. Um ótimo dia. Nos encontraremos na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tinto ano. Tchau, tchau.